Música Fala galera, Jorge Anelli aqui da Board Game Box Hoje eu estou com a minha esposa aqui Oi pessoal A Andressa E a gente vai ensinar vocês a jogar Bad Bones E vamos mostrar uma partidinha aqui na íntegra para vocês Então vamos para a mesa Seguinte, aqui a gente fez o setup para dois jogadores Então cada jogador vai pegar um tabuleiro O jogo vem com seis tabuleiros Ele tem regra solo de um a seis jogadores Então você consegue jogar a partida solo Dois, três, quatro, cinco ou seis jogadores A gente montou aqui a partida para dois jogadores Então cada jogador tem o seu tabuleiro No início da partida você vai sortear quatro esqueletos para pôr no tabuleiro de cada jogador Um esqueleto de cada cor Um verde, um amarelo, um roxo e um azul Se você sortear qualquer esqueleto vermelho você devolve para o saco Se você sortear qualquer esqueleto de cor repetida você devolve para o saco Cada jogador começa com seis armadilhas Sendo duas muralhas Duas catapultas Um dragão E um tesouro A gente vai explicar para vocês daqui a pouco como funcionam as armadilhas E cada jogador começa com cinco casinhas que constituem a sua vila O objetivo do jogo é você sobreviver mais tempo do que pelo menos um dos seus adversários Em um jogo de dois jogadores quem sobrevive ganha a partida Em um jogo com mais de dois jogadores o primeiro jogador eliminado ele não faz pontuação Os outros jogadores vão contar a sua pontuação quem tiver a maior pontuação ganha a partida E é isso Além disso cada jogador pega um herói E quatro pecinhas de torre Que vão formar aqui a sua torre central Beleza Tá feito o setup A cada jogador também pega um cemitério Uma peça de cemitério Tá feito o setup do jogo Agora vamos para a partida A partida ela se desenrola em uma série de turnos Cada turno tem quatro fases Na primeira fase você tem aqui um tracker para você marcar as fases que você está jogando Então na primeira fase você vai movimentar o seu herói Seu herói pode movimentar ortogonalmente ou diagonalmente Então por exemplo eu vou mover o meu herói aqui nessa direção Aí a segunda fase você coloca armadilhas Na fase de colocar armadilha você pode pôr uma armadilha no tabuleiro Ou você pode remover uma armadilha do tabuleiro e colocar de volta na sua pool de armadilhas Deixa eu explicar como funciona cada uma das armadilhas A muralha ela faz com que os esqueletos virem 90 graus Quando você coloca Então por exemplo Coloquei a muralha aqui Esse esqueleto vai andar aqui para a muralha Ele vai virar 90 graus E vai ser mandado aqui para fora do tabuleiro Essa muralha então foi usada Eu viro ela para o lado usado É o lado que tem o x vermelho aqui marcado E o que significa ir para fora do tabuleiro? Quando você manda o esqueleto para fora do tabuleiro Depende a direção que ele sai Em dois jogadores Sempre que o esqueleto sai do seu tabuleiro para a floresta Tem três ladinhos de floresta aqui Tem um lado da vila Então quando ele sai em uma das florestas Você manda esse esqueleto para o cemitério do seu oponente Se o esqueleto sai aqui na direção da sua vila Então você tem uma das suas casas destruídas Você vira a cartinha aqui da casa para o lado destruído Se você tiver as suas cinco casas destruídas Ou se você tiver as quatro peças de torre destruídas Se um esqueleto anda aqui na direção da torre Esse esqueleto volta para o saco E ele destrói uma peça da sua torre Se você tiver então quatro peças da sua torre destruída Ou as cinco casas da sua vila destruída Você perdeu a partida Você está fora do jogo Então deixa eu terminar de explicar as armadilhas E eu já explico o que o herói faz Primeiro a muralha Então a gente viu que a muralha Quando o esqueleto anda em direção a ela Ele vira 90 graus e vai naquela direção É muito importante a orientação que você coloca a muralha Por exemplo, se eu coloco a muralha nessa orientação O esqueleto vira para cá Se eu coloco a muralha nessa orientação Eu vou mandar o esqueleto para cá Em direção a minha vila Que não é uma boa jogada É basicamente um jogo de sinuca É isso aí Então sempre que a sua armadilha é atingida Se a sua armadilha for atingida Vamos supor que eu coloquei aqui Essa muralha assim Se a sua armadilha é atingida Por diversos oponentes No mesmo turno Você não destrói essa armadilha Então esse esqueleto veio para cá Esse esqueleto veio para cá Esse esqueleto vai virar para cá Esse esqueleto vai virar para cá Essa muralha Ela foi usada Certo? Porque ela foi atingida Por diversos esqueletos Na mesma fase Então você não destrói a muralha Você simplesmente coloca ela no lado usado Se na fase posterior Um esqueleto acerta essa muralha Que já foi usada Então ela é destruída Isso vale para todas as armadilhas Não só para a muralha Então uma armadilha que já foi usada Se é acertada de novo por um esqueleto Ela é destruída Ela é removida de jogo Ela não volta aqui para o seu pool de armadilhas Beleza Então a gente viu que a muralha Vira os esqueletos 90 graus E é importante você ter A definição correta da direção Agora vamos ver como a catapulta funciona Quando um esqueleto atinge a catapulta Ele é catapultado Para o cemitério do seu adversário Novamente Como a gente está jogando em dois jogadores Os meus esqueletos são mandados lá para o cemitério da Andressa Os da Andressa são mandados aqui para o meu cemitério Se a gente estivesse jogando uma partida Com três ou mais jogadores Eu escolheria para qual cemitério Eu quero mandar esse esqueleto Posso mandar para qualquer um dos jogadores na mesa E a catapulta uma vez que um esqueleto acerta ela Ela é usada Mesma coisa Você vira para o lado do x vermelho E indica que ela foi usada Se algum esqueleto acertar ela no próximo turno Ela faz o efeito dela normalmente Só que aí então Ela é destruída Ela é removida permanentemente de jogo O dragão No jogo base o dragão é a única peça Que você pode pôr em cima de algum esqueleto no tabuleiro Então quando você está colocando o dragão Você pode pôr aqui por exemplo E o que ele faz é movimentar o esqueleto Em qualquer direção ortogonalmente Ou direito, esquerdo, ou cima, ou baixo Então eu coloquei aqui Ele chuta o esqueleto É, espanta o esqueleto Dá uma baforada nos esqueletos Então eu poderia virar esse dragão para cá Para a direção do meu herói Poderia virar ele para cá Ou poderia mandar ele aqui para fora da floresta Se eu mando o dragão para a direção do meu herói E aí, explicando a pergunta da Andressa Em relação ao que o herói faz Todos os esqueletos Quando eles entram no espaço do herói Ou quando o herói entra no espaço Que tenha qualquer esqueleto O esqueleto é imediatamente destruído Isso significa que você manda o esqueleto de volta Para o saco dos esqueletos É isso aí O dragão, mesma coisa Se eu coloquei o dragão em cima de um esqueleto O dragão já O esqueleto vai virar a direção que eu quiser Para qualquer uma das quatro direções E você já vai colocar a peça do dragão Para o lado usado Se na fase de movimentação de esqueleto Algum esqueleto acertar o dragão Você vai fazer o efeito do dragão novamente Só que aí o dragão vai estar morto Vai estar fora da partida Porque ele foi acertado em duas fases distintas Por esqueletos Certo? Se você colocasse o dragão E na fase de movimentação dos esqueletos Vários esqueletos acertassem o dragão Os esqueletos iriam ser redirecionados E o dragão ia ser simplesmente virado Para o lado de usado Não morreria Beleza? Então é assim que o dragão funciona E por último O tesouro O tesouro ele atrai todos os esqueletos Então vamos supor Todos os esqueletos que estejam A direita, a esquerda Acima ou abaixo dele Então vamos supor que tenha um esqueleto aqui Um esqueleto aqui Eles vão acertar a minha torre Eu vou perder duas peças da minha torre Então eu coloco esse tesouro aqui E na fase dos esqueletos Eles são atraídos pelo tesouro Eles vão andar aqui em direção ao tesouro Se o herói não está em cima do tesouro O tesouro simplesmente é perdido Os esqueletos roubam esse tesouro Esse tesouro ele sai do jogo para sempre Por isso que você já coloca a peça do tesouro Com o X vermelho voltado para cima Significa que uma vez que um esqueleto acerta ele Você já remove ele da partida Em vez de colocar ele aqui de volta na sua pulpa Se os esqueletos estiverem a dois espaços de distância Não acontece nada O tesouro só atrai esqueletos que estão adjacentes a ele E não diagonal Só ortogonalmente Só quem está adjacente a direita, a esquerda Acima ou abaixo dele A única forma de você proteger o seu tesouro É se o herói estiver em cima dele Aí os esqueletos são atraídos pelo tesouro Só que eles não conseguem roubar o tesouro Porque o herói destrói os esqueletos Antes deles roubarem o tesouro E é isso Essas são as armadilhas São como elas funcionam Então na fase de colocar armadilha Você pode pôr uma armadilha Ou remover uma armadilha do tabuleiro Se você remover uma armadilha usada do tabuleiro Você dá um refresh nela Ela volta aqui Pronta Com o lado pronto De novo virado para cima Quando você colocar ela de volta no tabuleiro Ela vai estar pronta para ser usada novamente Então é basicamente para isso Que você recupera as armadilhas Para você poder usá-las múltiplas vezes Sem perdê-las Depois da terceira fase Você vai virar aqui o marcador Para o outro lado Esse marcador sempre começa com o lado branco para cima Então na primeira rodada Você vai virar ele para o lado preto Essa cor significa basicamente Quem andou e quem ainda não andou É só para você controlar os esqueletos Que já andaram e os que não andaram Então vamos supor Eu virei lá o lado preto Eu vou andar aqui com esse esqueleto E eu vou virar ele para o lado preto Andar com esse Viro ele para o lado preto Ando com esse Ando com esse E você faz a mesma coisa com os seus Então a gente sabe que todos os esqueletos Que estão no tabuleiro Com o lado preto virado para cima Já se movimentaram E aí por último Você compra três esqueletos No saco de esqueletos E põe em cada um dos cemitérios Um, dois, três Um, dois, três Se tiverem outros esqueletos no cemitério Você coloca eles no seu tabuleiro também Se não Você coloca só esses três É importante você ver a orientação do esqueleto Quando você coloca o esqueleto Você tem que colocar ele com o lado correspondente Então se a fichinha aqui está com o lado preto para cima Você vai pôr o esqueleto com o lado preto virado para cima Você não pode pôr Por exemplo, esse esqueleto aqui Ele tem que ficar em pé Então eu coloquei ele aqui no vermelho Aqui de forma que ele ficasse em pé Se eu colocasse ele aqui nesse vermelho Ele ficaria deitado Ele não estaria em pé E se eu colocasse ele aqui nesse vermelho Ele também ficaria deitado Não ficaria em pé Então não é a posição correta Então você sempre tem que Aqui, se eu colocasse esse verde aqui Por exemplo, ele ficaria de cabeça para baixo Então os esqueletos sempre tem que ficar em pé Em relação à orientação deles no tabuleiro Depois da primeira ou segunda vez que você coloca os esqueletos Você já percebe isso bem rápido Ele tem um visual muito fácil de você entender E aí acabou a primeira rodada A gente volta aqui Para a primeira fase Da segunda rodada E faz novamente as mesmas coisas Anda o herói Então vou andar o meu herói aqui para esse esqueleto Destrua esse esqueleto Então ele vai para o saco Andressando o herói dela Agora a gente coloca armadilhas Então eu vou colocar Essa armadilha aqui A Andressa vai colocar a armadilha dela Aí A gente vai para a fase de movimentação dos esqueletos Esse esqueleto vai andar para cá Esse esqueleto vai andar para cá E ele vai acertar a minha armadilha Vai mudar de direção Então ele vai vir aqui para cima E eu viro a armadilha para o lado usado Esse esqueleto vem para cá Viro o lado branco para ele Para cá Para cá Para cá Esse esqueleto acertou o meu herói Então como ele entrou no espaço Do meu herói Ele é destruído Volta para o saco E todos os esqueletos Eu viro eles Para o lado oposto Para indicar que eles já andaram Então todos os esqueletos Que ainda não andaram Estão com o lado preto para cima Os que estão com o lado branco para cima Significa que eles já andaram nesse turno Você anda sempre na direção Que o esqueleto está apontando E esses aqui ficam preto? Não, todos andam Todos andam um espaço Todos os esqueletos andam um espaço Sem exceção Então é importante O lado que está para cima Para você Esse saiu Vem aqui para o meu cemitério Então agora no próximo turno Em vez de três esqueletos Eu vou pôr quatro esqueletos no tabuleiro E é isso Você vai seguindo a ordem Dessas quatro fases Esse vira Você vai seguindo essas quatro fases Em turnos subsequentes Até que um dos jogadores Ou perca as quatro peças de torre Ou perca as cinco casas do seu vilarejo E é assim que você joga o Bad Bones O modo base Depois a gente vai voltar Para explicar as regras avançadas Do Bad Bones para vocês Eu gostei bastante do jogo Achei ele muito direto É um Tower Defense Puro e simples É bem divertido Bem rápido O objetivo do jogo Não é você destruir os esqueletos É impossível você controlar os esqueletos Nas rodadas mais avançadas da partida Fica muito esqueleto no tabuleiro A gente vai jogar uma partidinha rápida Aqui para vocês verem Logo em seguida Mas a forma como você coloca Posiciona o seu herói Coloca suas armadilhas A hora de pôr as armadilhas Elas são bem críticas É bem estratégico Em relação a isso Para que você consiga sobreviver Um pouco mais do que o seu adversário Para você ganhar a partida Eu achei interessante Ao mesmo tempo que ele é estratégico Ele é simples de regras E rápido Relativamente rápido Então é um jogo que você pode jogar Com toda a família Com os amigos Sem problema É um jogo para toda a idade Tem o modo solo Então nessa quarentena Você pode jogar sozinho Pode jogar com a esposa Com a namorada Pode jogar com o tio Com a avó Com o sobrinho É um jogo que Vai bem para qualquer idade É fácil de ensinar É fácil de aprender E tem uma temática bem legal Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clica aí no like Clica no botão de Assinar o canal Clica ali no sininho Se inscreve no canal Isso mesmo Eu ainda estou aprendendo aqui As falas do youtuber moderno E é isso galera A gente volta Com mais vídeos Para vocês E acompanha aí Que daqui a pouquinho A gente volta Com a partida Na íntegra Na íntegra Do Bad Bones Valeu galera Até a próxima Até